Olá amigo enxadrista, aqui é o mestre nacional Gerson Pérez e esse é mais um minuto CXOL. Um minuto CXOL convenhamos um pouco diferente, estamos acostumados com aquele minuto CXOL mais direto, mais teórico, digamos assim. Esse minuto CXOL é de um final que eu achei um final muito interessante, aconteceu nos Jogos Abertos do interior de São Paulo deste ano, de 2016. De Brancas estava um colega de equipe, esse ano eu joguei por Franca e o colega de equipe, o Lucas Branquinho, caiu exatamente nessa posição que nós estamos vendo do diagrama. Aí a partida seguiu por outros caminhos que não, o melhor que a gente vai tentar mostrar aqui, mas as Brancas acabaram ganhando mesmo não achando o melhor lance. Quando a gente faz uma avaliação desta posição, a gente começa assim, nós temos 3 contra 2 aqui, ou seja, a ala do rei tem uma maioria, mas as pretas também tem uma maioria na ala da dama, de 3 contra 2. Mas há uma diferença, a maioria das Brancas tem um peão passado defendido, que é o peão mais forte que nós temos no xadrez. A maioria das pretas é uma maioria que tem que criar ainda o peão passado, ou seja, de 3 contra 2 vai virar o peão passado e pode ser até isolado. Então, por isso as Brancas estão aqui melhores, mas não dá simplesmente para avançar o peão e coroar. Se a gente avança esse peão, diretamente não dá certo, porque joga rei d5, joga c4 e quando o rei vai lá capturar, nós temos o rei c5. Então, esta posição aqui não dá certo, ou seja, tem um momento certo se for para sacrificar o passado, para desviar a atenção do rei, para a gente poder fazer isso. Então, voltando lá à posição, nesse momento a jogada aqui é uma jogada inusitada, é uma jogada fabulosa que geralmente a gente vê em livros e poderia ter acontecido na partida, porque esse diagrama aconteceu de fato. O caminho que as Brancas seguiram aqui não foi esse que eu vou mostrar agora. Mas o lance bom aqui é a4 e aqui dá um final extraordinário. Por que esse a4 é tão bom? Pelo seguinte, vamos imaginar que tome. Se tomar, aí simplesmente a estrutura fica quebrada, este rei está preso à defesa do peão e aí não tem jeito, nós vamos trabalhar aqui com a entrada do rei para poder tomar estes peões. Ok? Então, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que avançar este peão para tentar fazer o mesmo peão passado defendido que as Brancas têm aqui em f5. Mas aí que está o detalhe, o a4 tem que ser acompanhado do a5, que não deixa as pretas então fazerem o seu a5 e aí tem uma estrutura semelhante. E nesse momento agora não tem jeito. As Brancas vão até o peão, vão tomar e simplesmente vai ganhar a partida. Então um final muito instrutivo, digno de estar inclusive em livros. a4, seguido depois de a5, depois da tomada em b4. Finíssimo lance aí que poderia ter acontecido no meu colega de equipe, o Lucas Branquinho da cidade de Franca. Abraço pessoal, até nosso próximo Minuto CXOL.